O que é o pesadelo? É a autosobreparamentologia. Sobreparar é a hora que você distancia de um problema e aquele problema não afeta você. Então, por exemplo, na questão da imperturbabilidade é justamente isso. Por exemplo, vamos entender, eu vou ler para você aqui uma coisa que eu estou até escrevendo, que vai escrever isso bem. Que é a pessoa fazer o autoconflitograma total. Então, ela vê quais são os conflitos que ela tem hoje e ela vai analisar isso. Então, eu digo o seguinte, que é mais ou menos o mesmo estudo que está aqui no dicionário, mas um pouco diferente. Autoconflitologia. Não devemos confundir problema de pesquisa ou questão interassistencial com autoconflito. Porque esse não é seu. Se você está assistindo os outros que estão com conflito, conflito é dele, é um hétero conflito. Esse conflito não é o seu. Então, nós temos que entender esse processo. Agora, tanto o problema de pesquisa quanto a questão interassistencial não geram a perturbação do micro-universo consciencial provocada pelo autoconflito. Então, a pessoa não tem conflito com isso. Eu vivo assistindo os outros há muito tempo, mas não entro no conflito de ninguém. Eu posso ficar até por dentro de mim indignado com aquilo, vejo as bobagens que tem, procuro assistir. Mas eu também evito fazer estupro evolutivo. Entende a situação? Agora, autopensenologia. A consciência em conflito, ela encara a vida intrafísica e a vida extrafísica de modo inteiramente diferente dos posicionamentos, por exemplo, de uma consciência pré-serenona vulgar. Que são condições que afetam a autopensenidade, que se torna cada vez mais retilínea. Então, ela começa a pensar com retilíneaidade, as bobagens externas não vão afetar. A pessoa passa de liso naquilo, passa firme, incólume, indene, totalmente limpa. Agora, autocriticologia. Daí porque apresenta enorme vantagem a pessoa fazer com bastante autocrítico a listagem dos autoconflitos ainda remanescentes em sua existência. Afim de estabelecer a logística e a estratégia no intuito decidido de eliminá-los de vez. Não pense você, por exemplo, que estará sozinho nessa empreitada. Aparentemente, uma empreitada à primeira vista gigantesca. Que é eliminar para sempre os autoconflitos. Porque a maioria das pessoas estão muito envolvidas com isso. Inclusive a nossa turma de intermissivista aqui. Agora, você não está sozinho. Por quê? Os amparadores de função são também interessados que você melhore ao máximo. Afim de expandir a sua capacidade interassistencial. Então, o problema nosso é isso que eu estou falando. Fazer o autoconflitograma. Que é, você está entendendo? Que vai clarear o processo da interturbabilidade. Você entendeu aí? Autoconflitograma. Esse aí eu não tenho falado muito nele, não. Eu tenho que começar a falar mais agora. Para a turma chegar nisso. Porque antes, se eu falasse, a turma ia rir de mim, ia vaiar, etc e tal. Eles achavam que era impossível.